Música São antes, na sessão passada, tem até a gente ver alguns meninos aí que são né, tem um curso de vigilante A gente, estiveram três gerentes de bancos, de agências bancárias do município aqui Para estar explicando, dando alguma justificativa sobre um projeto de lei que eu fiz que institui Vigilante né, 24 horas por dia nas agências bancárias do município de São José do Calçado Eu disse a eles e convidei-os para que viessem aqui hoje falar né, para essa categoria, para a população que está em casa E para todos nós vereadores, que eles vieram um pouco antes da sessão, só estava eu presente Depois no final chegou o vereador Fifi E convidei eles hoje para estar aqui, sem fazer inscrição nem nada né, para usar a palavra franqueada E hoje pelo visto né, não apareceu ninguém, não veio dar satisfação né Vereador Castanha Parece que eu vi o gerente da Caixa Bom, eu espero os outros né, então não, é porque eu estou aqui dentro, a gente tem que ver aqui na plateia lá fora Eu não vejo ninguém não, se não estiver aqui né, eu não sei se vai estar, quer dizer, ele aguardou os outros, não vieram né Então mais uma vez vou convocar para a próxima sessão Informo que esse projeto foi de minha autoria, o executivo não sancionou, a gente sancionou aqui na Câmara Ele está aprovado, eles vão ter que cumprir Se eles não cumprirem, a gente vai entrar com a ação no Ministério Público A não ser que eles tenham uma justificativa muito grande aí para não estar fazendo isso Vamos lá então, fica o convite aí E depois vou pedir para comunicar também a todos eles É, que né, pedi até desculpa que estava aqui no entro, ficou aguardando os outros né Para que na próxima sessão, que será no dia 25 Eles compareçam para estarem aqui explicando para a gente né Dando a sua justificativa com relação a esse projeto Obrigado Obrigado